Olá, então, hoje venho contar-vos como é que nasceu esta ideia de criar uma libraria online. Então, isto aconteceu há muito tempo atrás. Eu posso dizer que o meu amor pelos livros começou quando eu tinha 8 anos, mas as coisas foram aumentando e crescendo e eu fui começando a perceber que era no meio dos livros que eu me sentia mais feliz. E era no meio dos livros que eu sentia que tinha algum propósito, alguma motivação. Portanto, eram os livros que me faziam companhia, me motivavam, me incentivavam, me mostravam a vida e foram sempre os livros que me acompanharam. Eu tenho agora 36 anos, que fiz em janeiro, e nos últimos anos eu comecei a perceber que ao longo da minha vida sempre foi encaminhada para os livros. Portanto, eu comecei com um blog, eu comecei com um canal, eu já falo de livros há muito tempo, eu sempre partilhei este amor pelos livros com toda a gente que está à minha volta, eu sempre tentei incentivar os outros a ler, eu sabia que era isso que eu queria fazer na minha vida. Então, eu tentei, através do canal, estar a próxima, o mais próximo possível, daquilo que eu mais gostava de fazer, que eram os livros, e eu sempre ouvi dizer que onde nós gastamos o nosso tempo livre, ou onde dedicamos parte do nosso tempo livre, é realmente aquilo que nos faz feliz. E foi mesmo isso, eu comecei a perceber. Ok, eu queria, e o sonho de abrir uma livraria nasceu. Senti muita vontade de ter o meu próprio negócio, ter os meus próprios horários, ser dona do meu próprio negócio. Só que eu nunca tinha tido oportunidade, porque cada vez que eu tentava poupar algum dinheiro, ou eu era mãe, e fui mãe ainda 4 vezes. Portanto, o dinheiro nunca, eu nunca conseguia poupar o dinheiro, e depois, quando eu queria arriscar, já não tinha força para arriscar, porque tinha muita responsabilidade, miúdos muito pequenos, a minha família dependia de mim, eu não podia largar um trabalho fixo. Eu não podia largar um trabalho fixo para, olha, agora viver os livros, até porque sabemos que não é um negócio muito rentável, ninguém fica rico a vender livros, pelo menos que eu saiba, só se for assim uma Betran, uma FNAC, presumo eu. Mas pronto, a ideia também nunca foi essa, foi ter o meu próprio negócio e o meu cantinho, e poder espalhar o amor pelos livros, que é mesmo isso que eu gosto. Então, eu, ano passado, comecei a pensar seriamente mais no assunto, comecei a investigar mais sobre empreendedorismo, tentei, através do AM Organização, criar a minha caixa de papelaria, fui vendendo algumas, nessa altura eu abri atividade com os cais de papelaria, vendi algumas, e também criei um curso de organização com o Bullet Journal, vendi alguns também, online. e, ok, comecei a perceber mais ou menos como é que funcionava o negócio online. Depois, aquilo não era para mim, porque quando nós não fazemos assim algo que gostemos muito, começamos a sentir algum desconforto. Então, eu parei com o AM Organização, e o que é que eu sentia com o AM Organização? Que estava a deixar de focar no meu projeto principal, e aquele que eu mais amo, que é a mulher que ama livros. Então, parei completamente, diquei-me só e apenas à mulher que ama livros. O meu objetivo era que o canal fosse rentabilizado de alguma forma, porque estar a trabalhar e nunca receber nenhum retorno, deixava-me um pouco frustrada. Mas, lembrei-me, não, eu, porque é que eu não vou, eu depois comecei a poupar algum dinheiro com essas vendas, também com algumas leituras beta que fui fazendo, com alguns trabalhos de divulgação também, fiz trabalhos pontuais para duas editoras, uma delas através de redes sociais no Instagram, outra através de vídeos. Portanto, deu para juntar algum dinheiro com esses meus trabalhos. E foi sempre esse o meu objetivo, era juntar o máximo de dinheiro possível para poder abrir o meu negócio. Depois, claro que existem obstáculos sempre pelo caminho, há sempre despesas extras, sempre coisas que acontecem, depois há uma quarentena, há um isolamento, há ordenados que baixam para 66% porque não estamos a trabalhar, eu estive muito tempo sem receber o subsídio de alimentação, mas tinha muita gente a comer aqui em casa, então não foi assim tão fácil. Pronto, eu tive que me organizar, tive que ponderar, e eu estava sempre com medo, sempre, sempre. E depois eu tinha um problema, que era, eu duvidava, e às vezes duvido, eu não duvido do negócio, eu não duvido deste projeto, porque eu o amo de todo o meu coração. Não é isso. Mas eu às vezes tenho dificuldade em acreditar nas minhas capacidades. Porque ao longo da minha vida, eu acho que tenho muito a ver com isto, porque ao longo da minha vida as coisas, por mais que eu trabalhasse, parece que uma pessoa nunca chega a atingir nada. Por mais que eu me dedicasse, parecia que eu demoro eternamente, enquanto que outros negócios, do dia para a noite, conseguem as coisas, conseguem obter o sucesso, que eu às vezes nem alcanço, sabem? E posso dedicar-me e esforçar-me muito, mas há sempre alguma coisa que eu acho que falho, e nunca sei bem o quê, e então começo a criar estas coisas na minha cabeça, e pronto. Mas pronto. Então, o meu marido, eu falei que queria abrir uma livraria física, uma loja mesmo física, e que queria sair do meu trabalho a full time. Queria mudar de vida, porque queria, eu já não me sentia satisfeita só ali. Apesar de eu gostar muito da equipa, gostar muito dos meus colegas, gostar daquilo que faço, entre uma coisa ou outra, que às vezes também não gosto, mas isso é natural, a gente nunca gosta 100%, mas também me dá a estabilidade que eu preciso, e pronto. E não é uma coisa que eu não gosto de fazer, até é uma coisa que gosto de fazer. Mas, eu queria mudar, sabem? Eu não quero morrer, ou chegar ao final da minha vida, e pensar que não fiz nada por mim, que fiz sempre pelos outros. Eu acho que estou a emocionar-me, a esperar, eu não quero. Mas pronto, eu queria realmente lutar pelo meu sonho, e o meu sonho era ter uma livraria. Ok? Era ter uma livraria, vender livros, amar, partilhar, este amor pelos livros. E então, o ano passado, eu andei à procura de espaços, e estava mesmo decidida, e encontrei um espaço muito giro em Vila Franca, e eu comecei logo a sonhar com tudo, a fazer projetos, a desenhar, como é que queria, o que é que eu ia fazer, na livraria, imensas coisas. Logo, assim, foram dias e dias, e noite e noite a sonhar com aquilo. Só que com uma quarentena, nós não podíamos mudar de conselho, até que tinha que mudar de conselho, não podíamos andar sempre a mudar de conselho, ia ser difícil para mim, depois os horários do meu marido, depois o investimento, os ordenados, as rendas que eles pediam, também, as calções, depois o fazer contrato, e depois tinha que me despedir, e depois estava em quarentena, não ia ter direito a nada. Não dava, não podia ser. Comecei a pensar em abrir o meu próprio negócio, uma livraria, espaço físico, e isto já o ano passado, só que depois surge uma quarentena, as pessoas vão, vou adiando, vou adiando, entretanto, também estive a ver espaço, gostei muito de um espaço, e fiquei com aquele espaço na minha cabeça, durante muito tempo, só que pediam valores, de rendas muito altos, entretanto, eu tinha sinalizado com a pessoa, que ia ficar com aquele local, no entanto, depois, por causa da quarentena, e das restrições, eu tive que voltar para casa, eu não podia deixar o meu negócio, a minha empresa, onde trabalho, para ir para algo incerto, depois ia para casa, eu não ia receber nada, e depois tenho uma família, para sustentar, não é? e depois sem subsídio de alimentação, sem ordenado a 66%, não é fácil. Entretanto, o que é que acontece? Eu vou ver outros espaços, aqui na zona, só que, ou alguns espaços não dão licença, ou outros dão, mas estão em péssimo estado, ou são espaços muito úmidos, para livros não convém, e pronto, eu fiquei com outra ideia, mas tínhamos que aguardar, até que passasse a quarentena, e foi isso que fico acordado, só que, entretanto, estava eu de quarentena, recebo uma notícia, por e-mail, que abria, ia abrir uma livraria, ou tinha acabado de abrir, uma livraria, em Vila Franca de Xira, imagina, na rua, da loja, que eu queria, portanto, esse dia, foi, horrível, horrível, foi assim, de extremos, sabe, muito mau, e muito bom, eu, fiquei muito triste, e ao mesmo tempo, fiquei muito contente, porque finalmente, ia abrir uma livraria, em Vila Franca, mas, desisti logo, de abrir ali um espaço, porque, não fazia sentido, estar ao lado, de uma concorrente, daquela forma, mesmo sendo, uma livraria, pequena, com, um, com outro tipo, de atendimento, mesmo, que fosse, com espaço, para cafezinho, e bolo, nunca iria conseguir, combater, uma, abertra, nunca, nem o número de livros, que eu posso ter, numa livraria, independente, trabalhar com todas as editoras, é muito difícil, as pessoas não fazem ideia, da quantidade de coisas, que são necessárias, para, para se trabalhar, com, todas as editoras, nem todas respondem, estamos numa fase, muito difícil, de, de pessoas, em layoff, então, não, não foi muito fácil, eu consegui ter, stock de quase todas as livrarias, alguns estão a guardar respostas, bem, enfim, as coisas estão a ir aos poucos, e, mas antes disso, eu, nesse dia, partilhei essa notícia, no meu Instagram, e disse, bem, eu tinha pensado, em abrir uma livraria física, estava mesmo decidida, sabem, tinha colocado ali, o meu dinheirinho, parte para aquilo, e, estava mesmo decidida, e o meu marido, estava a apoiar, muito menos, para eu arriscar, e fazê-lo, e, de repente, abre aquela livraria, e tudo, desmorona, assim, mas, eu partilhei isso no Instagram, e eu comecei a receber, várias mensagens, várias, 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 não sei se vocês estão a ver, os vídeos, de quem me mandou a mensagem, mas, recebi tantas mensagens, a dizer, não desistas, o teu, o teu, o teu sonho, pode ter outro, outro formato, pode nascer de outra forma, pensa, noutra, noutra solução, abra uma livraria online, abra uma livraria online, online, agora, é muito mais, simples e fácil, e eu fiquei a pensar naquilo, eu já tinha falado, o ano passado, com uma contabilista, portanto, a contabilista estava a aguardar, nós arrancarmos, não é, de eu abrir atividade com ela, e arrancarmos, e eu disse, eu fui sempre adiando, olha, Carla, ainda não é agora, Carla, eu acho que agora vamos, de quarentena, ainda não é o momento certo, como é que eu vou sair de casa, para ir poder, decorar uma livraria, poder, é muito difícil, não dá, vou ter que adiar, eu não sei o quê, até que, nesse dia, eu mandei-lhe um e-mail, e disse, mandei-lhe uma mensagem, disse, olha, amanhã, eu vou abrir atividade, eu vou, e estou, estou decidida, eu vou abrir a minha livraria online, e vamos ver como corre, não é, nada é certo, portanto, entre uma livraria física, e uma livraria online, o risco é menor, até porque, não é, renda, luz, internet, decoração, e, apesar de não ser bem aquilo que eu quero, porque, a livraria física, para mim, permite-me, eu ter contacto com o leitor, que é aquilo que eu gosto, e com os escritores, não é, podia fazer lançamentos, outros eventos, outros trabalhos com famílias, etc, ainda não é possível, até porque não se dá para juntar muita gente, e os lançamentos também ainda não são possíveis assim, então, olha, vou abrir a minha livraria online, mas eu não quero uma livraria online, igual, uma UQ, uma Bertrand, não quero aquelas livrarias online, estáticas, que o livro está lá como uma montra, nem nada, eu quero ter uma livraria, e tenho uma livraria, e quero um site onde as pessoas possam estar à vontade, para escolher os livros, para poderem ler algumas partilhas, vão ter espaço de partilhas, para poder escrever a opinião que têm dos livros, para terem um contacto muito rápido com a livreira, neste caso, comigo, para poderem enviar-me uma mensagem, e, olha, eu gostaria de ter um livro para oferecer, não sei a quem, o que é que sugeres? Eu gostaria de um clássico, que eu já devia ter livro, o que é que sugere? Olha, eu estou a escrever um livro, que livro é que sugeres? Portanto, eu quero um contacto desta forma, rápido, portanto, eu vou estar completamente à disposição, haverá um site, o site ainda está a ser criado, mas brevemente haverá notícias, espero, e, e pronto, eu ainda não consigo ter todas as editoras, a trabalhar comigo, estou a trabalhar nesse sentido, estou a fazer por isso, até porque eu não vou ter todos os livros que um site tem, não dá, é impossível, não é? Também não quero ter livros encaixotados, eu quero ter os livros, quero ter uma livraria, assim, dinâmica, seja, tenha vida, e, e quero ter, assim, esse contacto, conhecer as pessoas que estão do outro lado, a encomendar-me os livros, a falar comigo, e tudo, eu estou muito entusiasmada, recentemente estive a mostrar algumas novidades, portanto, eu vou ter sempre livros em destaque, todos os meses, e, vou ter alguns lançamentos, e depois os critérios que eu tenho, são, algumas novidades me cativam, e eu acho que serão, leituras muito interessantes, e vão fazer, assim, muito, muito, muito sucesso, depois, também há alguns livros mais antigos, que perduraram no tempo, Pequenas Pérolas, que eu chamo Pequenas Pérolas, são livros pequeninos, mas muito fortes, depois muita literatura portuguesa, da boa, da boa, maravilhosa, vou tentar também ter sempre assim um bom catálogo de literatura portuguesa, e vou ter a minha caixa literária, todos os meses que será enviada nas primeiras semanas do mês, essa caixa literária custa 22 euros, ok, nesta fase inicial, para já serão 22 euros, já com os portes registados, incluídos, o livro, né, do mês, e, dois mimos, surpresa, ok, as caixas são enviadas todas na mesma altura, portanto, podem encomendar até dia 6 de Abril, e o primeiro livro chama Suavece da Pele, é de um autor brasileiro, ele é a primeira vez que é publicado em Portugal, ele no Brasil faz muito sucesso, já ganhou alguns prémios, portanto, ele vai falar sobre a questão do preconceito racial, da violência, até porque conta a história, imagina, é um, começa logo com, um filho, arrumar a roupa, e as peças do pai, que foi assassinado pela polícia, portanto, este Avesce da Pele tem a ver com, eu acho que irá transmitir, uma sensação muito diferente para todos os leitores, cada um irá tirar a sua, a sua própria conclusão, mas tem a ver com a metáfora do, o Avesce da Pele, nós somos todos iguais, não é? Todos iguais, por dentro, ele vai fazer assim, um passeio pelas memórias, e, claro, vai ser um livro para tocar muitos corações, bem emotivo, e, escrito por alguém que tem o conhecimento de causa, portanto, sabe do que está a escrever, porque também ele, já passou por situações de, preconceito, não é? Racial, e sobretudo, num país como o Brasil, que nós acompanhamos muitas notícias, de violência contra os negros, portanto, eu penso que será um livro, muito bom, o livro será também, incluído depois, no clube, da livraria, nós fazemos uma live, no final do mês de Abril, para conversarmos, aqui na livraria, sobre o livro, a vossa opinião, o que é que vocês acharam, o que é que vocês não acharam, portanto, podem encomendar, para já ainda não há site, mas podem enviar uma mensagem, e encomendar, e pronto, ao longo do Instagram, eu vou tentando fazer a diferença, entre a mulher que ama livros, que é o meu espaço de blog, leituras, é a minha vida, enquanto mãe, tal e tal, depois tem-se a montra, da livraria, ama livros, onde eu mostro as novidades, que chegam, abro a livraria, me fazem as encomendas, mostro aquilo que está a chegar, e perguntaram-me, se o investimento, abriu uma livraria muito grande, é, 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 o investimento de uma livraria, é muito grande, sobretudo, em tempo, tempo e dedicação, e eu acho que o maior investimento, do que esse, não existe, em relação, em monetário, sabem que o lucro, de um livro, é apenas 30%, portanto, não temos assim, grande margem, não, é muito complicado, e depois, nem todas as livrarias, ou quase nenhuma, eu, pelo menos, não consegui, trabalhar à consignação, portanto, o que é que é consignação? É receber os livros, se não os vender, devolvo, e só pago os livros que vendi, ainda não consegui, porque, não sei, isto tem dificuldade, em trabalhar com livrarias online, ainda, se ainda é o, como é o início, vão sim, um bocadinho a receio, mas, eu penso que daqui a um tempo, as coisas vão mudar, conforme também, o ritmo da livraria, e, eu estou esperançosa, portanto, todos os livros, são um investimento, da minha parte, o site, as caixas, que estão a chegar, os cartões, os mimos, para a caixa, os papelinhos, para pôr na caixa, tanta coisa, que uma pessoa, tem que pensar, depois, o material, a contabilidade, serviços, de outras coisas, depois vão saber, os programas, de faturação, tudo se paga, tudo se paga, portanto, mas, eu acho que, o maior investimento, mesmo, é a alma, o tempo, a dedicação, o pensar, na determinada publicação, pensar, na determinada escolha, o fazer bem, as encomendas, para já, porque, eu não vos posso devolver, não é? Todos os livros, que estão aqui, têm que ser vendidos, e pronto, é assim, um bocadinho, é arriscado, mas, dá-me uma enorme, satisfação, estou muito feliz, com este pequeno passo, e eu não vou desistir, de ter a minha livraria, com espaço físico, não vou, isto é apenas, o início de um sonho, e eu, não sou menina de desistir, e eu quero agradecer, a vocês, que já fizeram, as primeiras encomendas, têm me apoiado, têm enviado mensagens de apoio, me têm encorajado, me têm dito, que acreditam nisto, neste projeto, e, obrigada, muito obrigada, é isto.